O que aconteceu com a AstraZeneca na gestante, nós tivemos aqui, para quem não está familiarizado, tivemos uma gestante no Rio de Janeiro, que desenvolveu um fenômeno trombótico, e aquele a gente conhecia ainda há pouco, estavam surgindo os primeiros dados de qual era, vamos dizer, a causa desse fenômeno tromboembólico, de embolismo, que levou à morte, essa grávida, a perda do bebê, um caso dramático realmente que impactou, e hoje a gente sabe que esse fenômeno da trombose pós-vacina de vetor viral, pela AstraZeneca ou Janssen, é um fenômeno autoimune relacionado, não tem nada a ver com as tromboses que a gente desenvolve normalmente, é uma doença autoimune, é uma produção de um anticorpo, antifator plaquetário número 4, leva a uma queda de plaquetas, uma trombose completamente diferente, e que depois se mostrou, Gustavo, que não tinha nenhuma relação com a gravidez, na verdade, foi o único caso até hoje de fenômeno trombótico, trombocitope, nem grávidas, ou seja, aquela coincidência daquele fenômeno pós-AstraZeneca nessa mulher, por coincidência a mulher estava grávida, não havia nenhum fator de risco, a gravidez não é fator de risco para esses fenômenos trombóticos associados à vacina. Mas ali a gente suspendeu a vacina, a Anvisa foi muito rápida dentro dessa avaliação, de suspender até que se esclareça melhor, e ficou praticamente contraindicada e contraindicou, e até hoje a Anvisa não retirou essa contraindicação da vacina AstraZeneca ingestante, apesar de não haver nenhuma associação da gestação com a trombose, e sim com fenômenos autoimunes específicos de cada um. Então, vamos lá.